Eu sei que você é vidrado no seu caminhão Viver dia e noite na estrada é a sua paixão Esquece que existem outras coisas pra você pensar Só faz vinte dias e nada de telefonar Agora até quando você vai me deixar assim Esqueça de tudo, meu bem, mas se lembre de mim Eu já não sou fácil viver mais nessa solidão Nem mesmo a distância se afasta do meu coração Amor, não é egoísmo não Um carinho eu te peço Um pouco mais de atenção Amor, não é egoísmo não Por favor, não me traga Um caminhão Amor, até quando você vai me deixar assim Esqueça de tudo, meu bem, mas se lembre de mim Eu já não sou fácil viver mais nessa solidão Nem mesmo a distância se afasta do meu coração Amor, não é egoísmo não Com carinho eu te peço Um pouco mais de atenção Amor, não é egoísmo não Por favor, não me traga Por um caminhão Amor, não é egoísmo não